O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus voltou a falar em parábolas aos sumos sacerdotes e aos anciãos do povo, dizendo, o reino de Deus é como a história do rei que preparou a festa de casamento do seu filho e mandou os seus empregados chamar os convidados para a festa, mas estes não quiseram vir. O rei mandou outros empregados, dizendo, dizei aos convidados, já preparei o banquete, os bois e os animais servados já foram abatidos e tudo está pronto. Vinde para a festa. Mas os convidados não deram a menor atenção. Um foi para o seu campo, outro para os seus negócios, outros agarraram os empregados, bateram neles e os mataram. O rei ficou indignado e mandou suas tropas para matar aqueles assassinos e incendiar a cidade deles. Em seguida, o rei disse aos empregados, a festa de casamento está pronta, mas os convidados não foram dignos dela. Portanto, ide às encruzilhadas dos caminhos e convidai para a festa todos os que encontrardes. Então, os empregados saíram pelos caminhos e reuniram todos os que encontraram, maus e bons, e a sala da festa ficou cheia de convidados. Quando o rei entrou para ver os convidados, observou ali um homem que não estava usando traje de festa e perguntou-lhe, amigo, como entraste aqui sem o traje de festa? Mas o homem nada respondeu. Então, o rei disse aos que serviam, Amarrai os pés e as mãos desse homem e jogai-o fora na escuridão. Ali haverá choro e ranger de dentes, porque muitos são chamados e poucos são escolhidos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, Então, ouvimos Jesus no Santo Evangelho falar mais esta parábola, ontem foi a parábola dos vinhateiros, hoje esta parábola do grande banquete que Deus preparou, e Ele falando aos sacerdotes, aos sumos sacerdotes e aos anciãos do povo. Então, São Mateus, ao relatar aqui esta parábola, realmente mostra nosso Senhor Jesus Cristo falando, primeiramente, ao seu povo. Jesus que disse que veio para anunciar, primeiramente, o Evangelho às ovelhas perdidas da casa de Israel, o Senhor está falando ao seu povo. Deus agora está chamando o seu povo para o banquete, mas, claro, não todos, uma parte, não quis obedecer ao nosso Senhor Jesus Cristo, e como vemos sempre no Evangelho, bastante gente que fazem parte dos chefes do povo, não acolhem, rejeitam o Senhor, então, por isso, depois, na parábola, o segundo momento, os servos são enviados às demais pessoas, às encruzilhadas, aos coxos, aos cegos. É aqui o apelo de nosso Senhor Jesus Cristo a todos nós, o apelo universal, o chamamento universal do povo, e a todos nós, a entrarmos nesse grande banquete, a entrarmos na família de Deus, a entrarmos na casa de Deus, a pertencermos ao Senhor. Todos nós somos chamados. E aí os apóstolos saem pelas encruzilhadas do mundo. A igreja sai pelas encruzilhadas do mundo, chega a todos os povos. e nós somos continuadores também como estes apóstolos, quer dizer, estes enviados, todos nós somos enviados, fazemos parte da missão apostólica da igreja, de fazer o Evangelho chegar a mais pessoas. Aqueles que já pertencem ao povo de Deus, mas também aqueles que ainda não. e vemos, depois de tudo isso, nos impressiona que na festa, ali o dono da festa, o rei, passa no meio do povo e vê alguém que não está com as vestes apropriadas para aquela festa. Manda amarrar seus pés, suas mãos e lançar-o fora. O livro do Apocalipse, no capítulo 19, ali os versículos 7 e 8, dizem algo a respeito das vestes. Fala da igreja e das vestes dos seus membros que se santificaram. Diz assim, a sua esposa está preparada, a igreja, foi lhe dado vestir de linho puríssimo e resplandecente, pois o linho são as boas obras dos santos. As boas obras dos santos são as suas vestes. Lembremos que Jesus diz, não adianta dizer Senhor, Senhor e não colocar em prática. Lembra da outra parábola de que sobre a nossa casa vai abater o vento, as chuvas, o tremor e se a casa estiver construída sobre areia, vai ruir. Se a casa estiver construída sobre a rocha, vai permanecer e quem permanecer fiel até o fim será salvo. Colocar em prática a palavra de Deus as boas obras. E aqui nós temos como modelo de prática da palavra de Deus e de obediência o nosso glorioso São José. O Papa Francisco na carta apostólica, Patris Corde, falando desse coração de pai com que São José se relacionou com Jesus, é isso que quer dizer, fala ele pai na ternura, fala de São José também como pai na obediência. É pai adotivo de Jesus, mas tem uma relação de obediência ao seu filho, Deus vive verdadeiro. De obediência, de fidelidade, de amor. Inclusive, meio que abrindo um parêntese aqui, nós vimos a primeira leitura que mostra esse fato assim para nós trágico de um pai que faz um voto e acaba sacrificando ao Senhor sua filha, sua única filha. Na verdade, o autor sagrado aqui está querendo ressaltar a fidelidade às promessas de Deus que nós fazemos ao nosso voto, ao nosso compromisso com Deus. É isso que ele está querendo ressaltar. Claro que, como ensina mesmo o Catecismo, o Antigo Testamento ele vai passando por esse período de purificação. Então, nem tudo ali a gente leva à risca e deve fazer parte de nossa vida a lei, porque, como Jesus disse, a lei foi feita para o homem, não o homem para a lei. O homem está acima, mas o que está se ressaltando ali é esse compromisso, o voto que ele fez a Deus e que São José, nesse sentido, é modelo para nós de obediência a Deus. De obediência à palavra, ao verbo encarnado, e o Papa Francisco diz na sua carta apostólica o seguinte, em todas as circunstâncias da sua vida, José soube pronunciar o seu fiat, o seu sim, como Maria na anunciação e Jesus no Getsemane. no seu dia a dia, na sua simplicidade ali, porque dos três é ele quem aparece menos, na sua vida oculta, São José soube dizer o seu sim a Deus, o seu fiat, continuamente. Nós vemos ali as quatro ocasiões em que ele obedece à intervenção de Deus, três explicitamente, o anjo falando com ele e uma outra dizendo que foi avisado em sonho, São José obedecendo com seu sim, mas também vivendo como Jesus, a renúncia de sua vontade pessoal e configurando a sua vontade e a vontade de Deus, é o Getsemane, é o Fiat, o Getsemane do dia a dia que todos nós somos chamados, porque continuamente nós temos ocasiões grandes ou pequenas que contrariam o nosso desejo ou às vezes o que a gente planejou para o dia e aí é uma ocasião de abraçar essas pequenas cruzes como Jesus abraçou lá no Getsemane já, abraçar essas pequenas cruzes por amor a Deus, abraçar essas pequenas cruzes, aceitar os trabalhos, as fadigas, as incompreensões, até mesmo o peso talvez da doença prolongada e oferecer por amor a Deus. Lembro aqui de Santa Teresa da Ávila que era tão devota de São José e falando dos trabalhos, dos diversos trabalhos e agruras que a gente tem no dia a dia, ela disse que como não querer os trabalhos porque eles são ocasião de demonstrar amor a Deus. Como é que eu vou mostrar amor a Deus se não gastando-me, gastando o meu tempo? É claro que às vezes a gente quer sombra e água fresca e quer fugir, não quer aceitar aquilo, quer dar um jeito, mas precisamos recobrar a nossa memória e dizer como é que eu vou amar a Deus se não dedicando a Ele o meu tempo e o meu esforço? Como é que a gente se sente amado por alguém se não quando percebemos que aquela pessoa dedica a nós um tempo, um esforço, uma atenção, despende de si a nós? Então, o Getsemane do nosso dia a dia, o nosso sim do dia a dia e vamos, como é a vocação da igreja, nos revestindo de Cristo, nos revestindo do linho puro, que são as obras dos justos, dos santos, que se santificaram no ordinário da sua vida, em ocasiões extraordinárias, como aqui o Monsenhor Jonas nos fala, os tempos fortes de visita de Deus, de glória, mas também de cruz. Então, queremos ter em Jesus, no Getsemane, na Virgem Maria, no Fiat da sua anunciação e em São José, na sua obediência a todo custo, imitar a Sagrada Família e que sejamos também revestidos pela força de Deus, pela sua graça, dessa grande capacidade de nos submetermos à vontade de Deus para a sua glória, para a nossa salvação. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém.